Se você faz parte dos 53% do público do Grey's Depressão que ainda não assistiu Station 9 Team, vem comigo que eu vou te dar 5 motivos para você começar a assistir hoje. Olá pessoal, eu sou a Lili Nascimento do Grey's Depressão, Império de Séries, e se você ainda não conhece Station 9 Team, já se inscreve neste canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo dessa série. Semana passada, eu fiz uma enquete lá na página e fiquei assustada com o quanto de gente que ainda não conhece a série. Então, eu já vou dar o primeiro motivo para você. 1. A série é derivada de Grey's Anatomy. Após o incêndio no final da 13ª temporada, onde a Edward foi uma verdadeira heroína, o Ben fica admirado com o trabalho dos bombeiros. No começo, ele fica bem dividido e com medo de compartilhar essa vontade de mudar de carreira de novo para a Bailey. Então, ele começa a treinar para se preparar para a prova da Academia de Bombeiros Escondido. Depois que ele passa no teste da Academia, ele conta primeiramente para o Owen, Jackson, Alex e DeLuca no dia em que eles estão no barco. Aí, ele vê que não tem outra opção a não ser contar logo para a Miranda. É óbvio que ela não gosta nada disso e eles começam a se desentender. Ele é designado, então, para começar a trabalhar na Estação 19, o quartel que é liderado por Preeto Herrera. Apesar da história do Ben ser o motivo principal para o início da série, ele não é o protagonista. A protagonista é a Andrea Herrera. E a história começa inicialmente através de algumas coisas que acontecem em volta dela. O quartel dos bombeiros fica somente a três quadros do Grey's Lone. E ao longo da série, a gente consegue ver eles indo várias vezes para lá para levar os pacientes do resgate. Esse é o segundo spin-off de Grey's, ou seja, é a segunda série que deriva de Grey's Anatomy. A primeira, eu não sei se vocês lembram, mas foi Private Practice, aonde contava a história de Edson Montgomery. O segundo motivo é... É, tem chamadas impressionantes. Assim como Grey's Anatomy tem casos médicos muito interessantes, Station 19 tem chamadas de tirar o fôlego. E eu acho que esse tipo de série, assim como Grey's, traz informações importantes para o público de como sair de certas ocasiões. Tipo, o que você pode fazer se sofrer uma queimadura, ou se alguém perto de você for eletrocutado, ou coisas do tipo. Terceiro motivo, as séries se intercalam. Desde a décima quarta temporada de Grey's Anatomy, os episódios e casos de Station 19 vivem se entrelaçando. O primeiro episódio que o elenco dos bombeiros entram no Grey's Lone é o 1413. E fica muito mais interessante entender o universo de Grey's Anatomy assistindo Station 19. Quarto motivo, você vai se apaixonar pelos personagens. Você vai se apaixonar por Andy Herrera, Ben Warren, Vitória Hughes, Maya Bishop, Jack Gibson, Travis Montgomery, Preet Herrera e Dean Miller. Eles formam uma verdadeira família e além do dia a dia dos bombeiros de Seattle, você também vai poder acompanhar a vida pessoal de cada personagem. Tem melhores amigos, treta de família, triângulo amoroso e muito mais. O quinto e não menos importante motivo é Empoderamento Feminino. As séries Shonda Land tem muito essa pegada de mostrar o real poder que a mulher tem. É só a gente analisar que todas as séries escritas pela Shonda, as protagonistas são mulheres, como o caso de Grey's Anatomy, How to Get Away with a Murder, Scandal, Private Practice e por aí vai. Apesar dessa série não ser escrita pela Shonda, ela foi escrita por uma parceira de longa data dela, a Stacey McKee. Essa Stacey ajuda a Shonda com Grey's Anatomy desde o seu início lá em 2005. Acredito que é por isso que a cada dia que passa, Station 19 conquista mais fãs. Pois não é só uma série que vê substituir Grey's Anatomy, e sim complementar todo esse universo. A Maya, Victoria e Andy são mulheres muito fortes, e você vai ver em diversas cenas o quão elas são corajosas, inteligentes, sagazes e o mundo realmente é delas. Mas e aí? Você ficou convencido a assistir Station 19 agora? Olha, não vou te dar spoiler, mas a terceira temporada está maravilhosa. Tem toda aquela reviravolta e aquela pegada de que nenhum personagem mesmo pode estar livre da morte. Comenta aqui se você já assistiu e o que você acha dessa série que mal começou, mas eu já amo tanto. O elenco de Station 19 sempre está interagindo com a gente lá no nosso Instagram do Império de Séries. Tanto o ator que faz o marido da Bailey, quanto a protagonista mesmo da série, a Andy Herrera. Enfim, Station 19 tem um lugar muito especial no meu coração, e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo.